E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Overwatch. Sim, ele foi lançado recentemente, a galera está muito viciada nesta bagaça. E eu decidi trazer um vídeo hoje abrindo caixas do Overwatch. Caralho, Patif, abrindo caixas do Overwatch, por que caixas do Overwatch? O que tem a ver com caixas de Overwatch? É o seguinte, no Overwatch pra você ganhar skins e itens de personalização apenas, ou seja, nada que te dê vantagem no jogo, você precisa abrir algumas caixas, você ganha essas caixas a cada um nível que você passa. Então pra você pegar 50 caixas, você teria que ganhar 50 níveis. Então você tem a opção de comprar essas caixas por um valor em dinheiro. Eu particularmente achei um valor um pouquinho alto, mas só pra vocês terem uma noção. Duas caixas custam 8 reais, 5 caixas custam 20 reais, 11 caixas custam 40 reais, 24 caixas custam 79 reais, 80 reais, né? E 50 caixas custam 160 reais. Então eu comprei 50 caixas aqui pra gente ver se realmente vai valer a pena. Antigamente quando o jogo tava ainda pra ser lançado e a loja não tinha sido inaugurada, o pessoal achou que eles venderiam este dinheirinho aqui em cima, que são essas moedinhas aqui, por uma espécie de, como uma espécie de cash, né? Como uma espécie de dinheiro pago. Mas eles não vão fazer isso, porque senão você simplesmente compraria, porra, eu quero a skin X do Hanzo, tá ligado? Do Hanzo. Então eu quero a skin, é a skin que eu mais quero, então eu vou usar ela. Eu quero o Okami do Hanzo. Ela custa mil dinheirinhos, certo? Eu compraria os mil dinheirinhos e não gastaria mais dinheiro com isso. Então fazendo isso, isso acaba gerando com que você gaste mais e mais dinheiro comprando essas caixinhas, certo? Comprei 50 caixinhas pra ver se vale a pena o investimento, pra ver se realmente você vai ter skin pelo resto da sua vida e se você vai ter que ir pro resto da sua vida. Eu quero dizer que nas betas eu dei muita sorte, mas aqui no jogo eu não tô dando muita sorte. Eu acabei de ganhar o quê? Prévia de animação de destaque. Ele filmou esse umbigo nojento, eu vou deixar ela. Ganhei umas vozes e tal. Então é o seguinte, o meu plano nesse vídeo é abrir as 50 caixas, mas eu não quero que esse vídeo fique muito cansativo. Então talvez eu abra só 25 e dividir em duas partes. Ó, veio mais rara já. Uou! Finalmente. Ô louca, essa skin é muito louca. Nossa, é muito da hora. É muito da hora. Já mandei bem, me dei bem pelo menos nessa aqui. Já foi uma vantagenzinha. Vou equipar o spray de todo mundo. E o pessoal tá me empolgando porque a galera tá jogando, tá todo mundo jogando em live agora. O pessoal tá muito viciado nesse jogo mesmo. E eu só não vou fazer agora porque eu estou realmente abrindo essas skins. Abri mais algumas. Tem o porquinho, tem... Ops, essa não é que é da hora essa aqui, hein? Que porra. Tem ícone. Pô, que da hora esse ícone. Também gostei dele. E tem a animação de destaque do Hanzo Nova. Olha, louca também, hein? Nossa, que da hora, tio. Só essa encaradora. Hanzo lindo. Então, vou abrir mais caixas. E essa é a parada, mano. Vamos abrir caixas aí pra ver se vale a pena. Como eu falei, a meta é abrir 50, mas se encheu o saco, para no meio. Ganhei aqui quantos créditos? Ganhei 50 creditinhos. Já foi bom, já. Preciso juntar mil créditos, né? Cara, pra valer a pena, eu acho que em questão de dinheiro, eu precisaria sair daqui com uns 3 mil de crédito. Pra, tipo, falar. Porra, não, olha. Valeu a pena o investimento nos 3 mil de crédito. Porque aí eu compraria as 3 skins tops de qualquer personagem que eu quisesse. Ao final dessa 50, né? Olha essa... Olha, como eu ganhei duplicado, eu ganhei umas moedinhas. Espeita Diba também é bonitinho. O ícone eu vou manter o meu, beleza. Vamos pra próxima caixa. Cara, 50 caixas. Eu achei caro pra cacete. Eu não vou mentir pra vocês, não. Eu achei bem caro. Um emote novo. Olha, esse emote é maneiro. Beleza, vou pegar. Spray do Overwatch pra qualquer personagem. Olha, o Reaper que eu mais tô jogando vai virar meu novo ícone. Tenha um ótimo dia! Tenha um ótimo dia! Então, beleza. Vamos mais um aqui. Abrir uma outra caixa. Mano, são 50 caixas. Em questão de, ah, porra, economizar tempo, eu acho que até vale a pena. Porque, mano, nível 50 é um bagulho que você vai ralar pra chegar. Ganhei mais quantos créditos? 150 créditos. Ganhei mais uma pose de vitória pro Reaper. Legal. Esse espelho de Nato é bem bonito também. O que que eu ganho de falar? Acontece nas melhores famílias. Acontece nas melhores famílias. Enfim, pra quem vai jogar muito Overwatch, eu acho que ele tende a ser um dos FPS do ano. Aí, outra pose de vitória. Virou um douradinho, hein, mano? Essa pichação é feia. Não gostei dela, não. Mas como a maioria deles eu tô sem pichação, acho que vale a pena equipar. Vamos pra próxima. A meta aqui é só ganhar itens dourados. Realmente, eu acho que esse é o cálculo. Pelo menos 3 mil moedinhas. Ó, a skin roxa da Tracer. Que bonitinha. Mas a minha skin atual é a mais bonita. Item duplicado. Esse aqui, pichação pro Genji. E spray pra Pharah. Olha o spray da Pharah. É um faraó, Leic. Vamos abrir mais uma caixinha. Olha, realmente pelo ritmo que é aqui, eu acho que talvez não dê pra abrir as... Olha, essa aqui é bem bonita, essa do Bastion. Eu não gostei da que veio com o... Ó, o porquinho! Bonito isso aí. E ganhei mais 50 créditos. Eu acho que vou bater os 3 mil créditos. Mano, espero que bata os 3 mil créditos. Menos que isso eu já vou ficar meio... Poderia ser mais. Isso aqui é pouso de vitória. Tem a... É nega zega. É nega zega. Bora. Eu odeio... Eu odeio ganhar a voz do Bastion, mano. Ah, esse spray é legal, hein? Demais também. Não, eu não quero uma banana. Não, eu não quero uma banana. Vamos pro próximo. Vamos, meus gatinhos. A parada é... Até o nível 50, você ainda não vai ter tanta dificuldade pra chegar. Mas, além do nível 50, vai ser muito difícil pegar. Então, talvez, se você, tipo... Ah, chegar no nível 50 e aí você comprar 50 caixas... Eu não acho que é uma decisão tão ruim. Eu comprei no momento mais cedo, porque eu queria fazer esse unboxing pra vocês. Ver se valia a pena. E... Opa! Eita! Tudo duplicado já, velho. Já viu tudo duplicado. Mas, pelo menos, é visual novo pra Mei também. Gostei. O que a gente quer mesmo é visual, né? A real é essa. Não tem muito. Voz é legal. Espéria é legal. Mas a pegada aqui é visual. Visual novo pro Genji. Sprayzinho pra Tracer, porra, irado. Tá tudo sob controle, garoto. Eu não duvido de você. Frase de frito! Não, é só que eu não gostei, não. Vamos pra próxima. A meta aqui é visual. Visual dourado. Eu sou um cara muito sortudo pra essas coisas? Não. Mas eu acho que é até bom que eu não seja sortudo pra vocês terem uma... Ah, o outro do Genji tá mais legal. Eu tentei conversar. Eu tentei conversar, é bacana. Não deu muito certo. Não deu muito certo. Não deu muito certo. E eu já tenho uma pichação melhor dela. Vou pra abrindo, manos. Já estamos na metade das caixas. Acho que dá pra coisa abrir os 50 nesse vídeo, sim. Ganhei mais. 50 creditinhos. Pichação da May. Outro sprayzinho. E mais uma aparência pro Bastion. Cara, ia ser bem legal se a gente pudesse vender as aparências também. Ah, dessa aparência foi lá, meu erdo. A vez de ir pra comprar uma aparência melhor. Talvez, não sei. É que provavelmente, tipo... Mano, isso não vai rolar tão cedo, né? Já tá previsto uma... Estou bombando. Estou bombando. Como já tenho previsão de uma atualização já nesse final desse mês, eu acho que a gente vai sempre lançar muito conteúdo. Rosinha. Rosinha foi 150 de dinheiro, né? 150 de créditos. Negócio da Mercy bonitão. Temos visual da Zarya, mas eu ganhei um melhor já. E temos um ícone de jogador do Roadhog também, que eu dei uma cagada monstra. 50k a gente vai se deixar com, mano. Com skin pra tudo, creio eu. Um Torbjorn roxo. Legal. Não gostei. Esse spray do Lúcio é bom, hein, mano? Curtiu horrores. Perdão. Perdão. Eu prefiro do... Eu não quero uma banana. Acho mais piadoco, acho mais divertido. Rosinha. Vamos ver. Mais um. O que é isso aqui? Ah, pose de vitória, né? Animação de destaque. Porra, irado demais. Spray da Pharah, gostei. O que é isso aqui? Pose de vitória duplicado. Mais um ourinho. E mais uma fala duplicada. Quando eu tirar os itens duplicados, eu acho usado para cacete. Porque, mano, oficialmente você perdeu o item, né? Mais uma pose de vitória. Uma pra Mercy. Ganhei 50 creditinho. Estou pronto. Hum, não, não, não. Caixa bosta, hein? Tem muita... É muita caixa bosta, mano. Na moral... Dificilmente você pega um item muito maneiro. Mais um item duplicado que me deu 5 de dinheiro. Que é pouquíssimo. É, amigos. Já estamos chegando na metade das caixas aí. Eu tirei uma boa skin até agora, né? A gente fica bem... Você me lembra alguém. Já não matei você. Eu já não matei você. Legal também. Tem mais um visual do ZNA. Tá bacaninha. Até a hora do acerto de contas. Vamos abrir mais uma caixa. Tem muito skin legal por 250 moedas. Opa, douradinha. Uh! Caralho, essa do Baixo é louca, hein, tio? Essa é da hora, mano. Baixo antiguidade. Eu achei bonita. Achei... Ó, essa meia tem uma graxinha. Temos uma pose de vitória pra simétrica. Essa foi uma caixa boa. Essa foi uma caixa que eu gostei. Pô, ver um douradinho já tá compensando, né, mano? Mas nem um douradinho. Abre só pensando nos douradinhos. Tem mais um visual dele? Eu vou deixar o que tá... Não, eu vou colocar isso que eu achei legal. Ah, ok. Por enquanto é isso. Esse não passa nem do treinamento. Ah, pô, essa frase bosta. Abre de novo. É, muita caixão, hein, amigos? Tem muito item inútil. Pô, tem que ganhar... Nossa, repetido. Acho um cocô. Bora pra próxima. É. É, tá indo, mas não tá indo muito. É uma coisa legal, não. Isso aqui é 150 de ourinho, né? 150 de crédito. Oficialmente não vai dar... Não vai dar 3 mil de ouro. 2 mil... Já faz a gente pensar um pouco. Mas ainda assim, eu acho também que... Olha que da hora essa aparência do Winston, malandro. A deserta é bonita. Essa é da hora demais. Ganhei mais 50 créditinhos. A la vie, a la mort. Bora pra próxima, amigos. Abri as caixas, pelo menos, é bonitinho. E faz esse sonzinho de você é um cara foda. Tá, tem mais alguns itens iguais aqui. Nada demais. Vamos para a próxima caixa. Temos aí, Junk Rat com pose de vitória maneira. Mais um ícone, mais um spray. Foda-se. Vamos pra próxima caixa. Já foi mais que metade das caixas. Também, na verdade, acabando já as caixas. Faltam menos de 20. Isso aqui é pose de vitória. Essa aqui também é pose de vitória com o robozinho. Tem 50 de dinheiro. E a fala do mundo. Foda-se. Espírito do dragão, eu escolho você. É um pokémon agora esse bagulho, meu. Vamos lá. Aqui tem mais moedinha de coisa repetida. Zaira, dá uma olhada nesse volume. Beleza, 1000 coins. Já dá pra comprar umas skins bonitas. Eu não vou mexer no dinheiro ainda. Eu vou abrir todas as caixas primeiro. Olha, essa é louca, bicho. Esse aqui também é legal. Do McCree. É o Lúcio Laranja. É um visual novo pro Lúcio. Eu não quero uma banana. Eu gostei da voz. Não precisava vir duas vezes. Caiu tudo aqui. Olha, que bonitinha essa meirosa. Gostei da meixa de neve. Esse aqui é esse pré-repetido. Olha, esse do Reinhardt é louco também, hein. Voe como um egípcio. Voe como um egípcio. Afinal de contas, a gente sabe muito como um egípcio. Boa, Farah. Muito boa esta frase, viu, senhorita Farah? Olha esse do Insta. É louco, hein, brother. Temos um ícone bonitinho. Mais uma pose repetida. 1090. Não vai bater 2000. Nem a pau. Opa, mais um amareloinho. Ô, louco. Caraca, 500 créditos, malandro. Aí, valeu a pena pra cacete, né. Caraca, temos o spray do Lúcio. Spray do ícone de Widowman. Nossa, 500 gold foi como? De chorar, hein. Beleza, veio mais dinheirinho. Olha, o crédito apareceu antes aqui, sabia? Fica de olho no crédito. Vamos ver, ó. Ó, o crédito chega antes. Caraca, que fim. Tanto desanimação, o crédito já cai. Isso quer dizer que a coisa é pouco sortida aqui, né. Já tem mais ou menos uma coisa que, com certeza, vai cair. Um visual que eu não gostei. Ver o duplicado, ganhei umas maidinhas merda. Uma caixinha rosa, vamos ver. Mais ourinho. 150 créditos. Tem essa pose de vitória maneira do Genji. Tem esse spray legal de Junkrat. E tem o... Ó, olha pro dinheirinho. 1.810 e... Cliquei, não ganhei dinheiro nessa, hein. Vamos ver. Ah, ganhei sim. 1.825. Ah, porque era repetido no final das contas, né. Ah, veio alguns itenzinhos. Ah, esse é bem legal da May. Vamos abrir mais uma caixinha. Olha, amigos. Estamos abrindo a caixa. 50 caixas aí. Ganhei cinquentinha de ouro aqui. Skin repetida 15. Esse é bem legal do Torbjorn. Essa aqui é de quem? Do Roadhog, não. Sem carne de porco, foda-se. Tá, vai dar 2 mil de dinheiro, eu acho. Continuar nesse vídeo. Por causa daquela caixa de 500, né. Que pelo jeito é um negócio que já não é muito comum de cair. Olha, agora só pichação irada, hein, leque. E um visual novo pra Symmetra. Mas eu já troquei o visual da Symmetra. Então, foda-se. Vamos rodar aqui a caixinha de novo. Douradinho. Douradinho é bom, amigo. Olha a skin da Fire que a gente liberou. Caraca. Aí sim, hein, mano. Pô, louco. Louco demais. Louco demais. Soltam 6 caixas pro dia da 2 mil. Não deu 2 mil de ouro nem fudendo. Porque eu tinha já moedinhas guardadas. Deu moedinha. Deu. Mas foi muito pouca. Aquela skin eu não gostei. Ai, que susto. Depois eu botei no telefone. Vamos abrir a próxima caixa. Pose de vitória. Voz repetida. É, já tá começando aí a vir algumas coisas mais legais. Pra próxima. Que veio? O que é isso aqui? Pose de vitória? Pose de vitória forma tanque. Legal, com periquitinho. E tem repetido. 1.900 de dinheiro. Podia vir mais 150. Aqui eu já vou conseguir comprar duas skins das que é um dos meus personagens favoritos. Nada repetido. Faltam duas caixinhas. Abrimos mais uma. E vamos para a última caixinha já já. Ganhei 150 aqui. 150, né? Boa. Batemos 2 mil que eu queria. Queria 3 mil na verdade. Mas tudo bem. Veio bastante skin legal. Olha. Se vale a pena. Olha que da hora esse skin. Porra, eu dei sorte também, hein? Ó, eu acho que eu não dei tanto azar quanto eu acho que eu poderia dar de azar. Acabaram as 50 caixas. Abrimos. Não valeu muito a pena, não. Achei que saiu caro. Acho que é melhor só ganhar no nível mesmo. Que vier de item veio. Que não vier, foda-se. Porque pesado, né, mano? Essa porra são 160 pau, né, brothers? Mas, enfim. Tirem suas conclusões. Eu quero saber de vocês. Acho que valeu a pena. Acho que não valeu a pena. É só item de aparência. Olha, meu. Reinhardt foi lindo, hein, mano? É só item de aparência. Então, realmente, vai do gosto de cada um. Dos que vieram, eu gostei. Eu, provavelmente, agora com esse dinheiro, eu vou comprar uma de Reaper legal. Eu vi que o Reaper tem um visual... Mano, os visuais de Reaper são muito legais. O Mariachi é muito sensacional. O El Blanco é muito sensacional. O Dr. Peste é muito sensacional. E o Curve é muito sensacional. Mas as dele, as mais básicas já são bonitas. Olha essa aqui, essa branca. E eu tenho o Real... Ou eu tenho o Clássico, não. Qual que é? Eu tenho o Reyes Blackwatch, né? Que é esse aqui. Então, eu já tenho bastante skin dele. Mas, provavelmente, eu devo comprar ou a Mariachi ou a El Blanco. E... E devo comprar também a minha skin que eu sempre quis. É a do Okami. Do Hans. Eu acho sensacional. Ele tem a Lobo Solitário, mas a Okami é bem mais bonita. Enfim. Fica de vocês aí do critério. Se vocês acham que vale a pena ou não. Eu queria agradecer o apoio de todos vocês. Que assistiram o vídeo até aqui. E eu espero vocês numa próxima. Um beijinho. Um bom dia de vocês. Até a próxima. E valeu. E valeu.